Meu Deus, mano! Às vezes eu vim aqui, mano, recomendar ou mostrar uma música que eu tô viciado pra vocês E a da vez é essa daqui, mano Meu Deus do céu Mano, isso aqui é insanamente bom Meu Deus Do you remember? Eu tenho que tirar porque senão vai dar copyright Mano, isso aqui é uma versão demo da música, né? Remember the time E eu tava lendo aqui na real a descrição E foi postado por um cara que tava trabalhando no projeto da música Que da hora, mano Não sei se é real, né, mano? Não sei se o Muzik realmente trabalhou lá Mas eu confio nele, mano Vou postar aqui, vou me inscrever aqui, mano Nunca vi essa versão aqui, muito boa E começar o vídeo com essa música faz muito sentido Que no vídeo de hoje a gente vai atrás do Muzan Dele mesmo, mano Um tempinho atrás a gente tinha jogado aqui um joguinho que vocês gostaram muito Que é o Demon Slayer RPG Eu adorei também Pra vocês terem uma ideia Esse jogo ele já é mais antiguinho, mano Mas ele continua com uma base de players muito boa 2.600 players Tipo, mano As 4 da manhã que eu tô gravando esse vídeo Eu sempre gravo nos melhores horários Mano, esse é muito bom E o jogo ele é tipo Tá bastante tempo aí Os caras sempre atualizando Pá, mano, muito da hora O pessoal realmente gosta desse jogo Geralmente esse jogo pega 5k de player E vai pra 5 players em uma semana Isso aqui manteve por muito tempo E não é à toa E no vídeo de hoje a gente vai querer jogar esse joguinho A gente não vai querer pegar uma respiração Nem nada O que a gente vai querer é encontrar o Muzan e se transformar em um Oni Sim, mano A gente vai jogar de Demon nesse jogo hoje Se tudo der certo, né? Porque não é tão fácil assim, não Mas antes, mano Rapidamente Vamos roletar aqui no bot Vamos ver o que a gente pode pegar hoje aqui, mano Vou até roletar a WA, mano Mulher de anime Geralmente eu roleto mulher de jogo, mano É o geral de jogo, né? Mas como estamos aqui, né? Vamos roletar um pouquinho de mocinhas de anime Oh, não conheço, mas é caro É, hoje não foi tão bom, não Vamos ver nos Pokémon se a gente sai ganhando Oh, peguei o segundo Pokémon Isso aqui já é raro, mano Botou mais pra baixo aqui, mais raro Como você pode ver aqui, ó Tem um Lachias Eternatus Tem uns bagulho pica aqui no quinto slot Ó, no primeiro a gente pega isso daqui, mano Um Zizagum Ou um Ratatá, né, mano? Acho que o Ratatá eu nem tinha Ah, eu tinha sim Pô, não vai ser absolutamente nada Meu Deus, eu quase peguei um Lendário Eu quase peguei um Lachios Ai Bora, 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 bora Meu Deus Ah, mano Não, meu último bagulho, mano Eu geralmente dou tanta sorte pegando em vídeo Vamos ver E agora? O quarto não veio O quinto, óbvio que não vai vir, né? Ai, eu jurava que ia vir na real Tá, agora vamos pro que interessa Vamos virar um Demon nesse joguinho de Demon Slayer Bora lá Ok, mano Estamos de volta aqui no joguinho Nossa Senhora Eu não lembrava que eu tava tão exótico assim, mano Meu Deus A mascarazinha que eu gastei belos Robux nela Minha camisa do Sonic É um papel colado ali, enfim No último vídeo a gente se esforçou todo pra gente pegar aqui A Thunder Briefing, né, mano? Nossa, muito boa Mas hoje, mano, nosso objetivo é outro Primeiro, antes de tudo Vamos encontrar o Muzan Nossa, que jogo bonito, hein, mano? De verdade Nossa, é por isso, cara Que o pessoal gosta tanto desse jogo ainda, né? Não droparam ele Mano, o jogo é muito lindo, cara Tipo, na moral Só de explorar ele É muito gostosinho, véi Ficar explorando o mundo e tal Mano, muito da hora Vou achar aqui o Muzan com prazer, mano Vamos lá Bom, chegamos aqui no local, mano Mais um adendo aqui, né? Obviamente ele só spawna de noite Então a gente vai ter que esperar aqui até a noite Pra encontrar ele aqui, mano O dia desse jogo aqui Não costuma demorar muito Já que a maioria das coisas são feitas de noite, né? A maioria das quests e tal Então não deve demorar tanto Assim, eu não sei exatamente quanto tempo Mas eu sei que a noite dura muito mais que o dia Já deve estar quase interdescendo E já já fica de noite Bom, mano Tô esperando aqui, né? Em cima da árvore Pra ninguém vir me matar aqui Ou nascer lá longe Eu consegui sentar aqui no Roblox, né, mano? Eu coloquei o emote Aí um carinha perguntou como que faz Eu ensinei ele Uh, que massa Cara, meu Deus Eu sentei no Roblox Incrível, mano Eu sou um pro player de Roblox, né? Obviamente Ensinando aqui, ó A garotada Mano, e agora que eu respondi no chat O cara Pera, agora que eu vi Jake Se não for, eu te mato O carinha não é ele Olha a skin É, mano Não sei eu não, mano Deixa eu de boa aqui Não, mano Só esperando o hominho aparecer aqui Mano, eu tô conversando com os carinha aqui Eles são gente boa, mano Eles duvidando de mim Perguntaram Qual foi o nome da conta que o inscrito te deu O clã Tsujikune no histeria Meu amigo, desculpa Eu não lembro nem o nome do meu pai Mas, sério Eu peço tanto quanto prestado Eu não lembro Falhei no quiz, mano Eu não sou o Jake Pudim É isso, eu não sou Eu não sou Não venham aqui Mentira Os carinha que vem e me acham no Roblox Geralmente são bem gente boa E até me ajudam, mano Olha que lindo, cara O jogo, mano Anoitecendo Meu Deus Nossa Chilling demais aqui no Roblox Oh Ficou de noite É agora Será que ele tá aqui? Nossa, mas eu vi bem na árvore que ele tava Eu não sabia que era tão assim também Que isso, mano Olha, é um pouquinho mais alto que eu, mano E aí, amigo Ah não, ele tá voando Bom, mano Mas agora, na verdade Eu só queria vir aqui no Muzan Pra mostrar pra vocês o seguinte Quando a gente falar com ele aqui Ele vai falar o seguinte Hum, você queria se tornar um Demon? Eu vou fazer você se tornar um Mas você só tem Mano Eu juro que isso foi sorte Mas você só tem este número aqui de chance Se você falhar Você vai perder tudo E quando ele diz perder tudo É perder tudo mesmo Você perde a sua conta, mano Tipo, literalmente Não a sua conta do Roblox, obviamente Meu Deus Mas você perde tudo Você perde seu level Seus itens Tudo, tudo, tudo Dinheiro Tudo, 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 tudo Aqui do jogo, né Mas essa porcentagem É baseada no seu level Atualmente a gente tá nível 23 E a gente tem essa porcentagem Mas quando você tá nível 34 A sua chance é 100% de sucesso aqui Então é o recomendável Você pode vir aqui no Muzan Até nível 10 É o mínimo nível 10 Mas se você vai ter tipo 33% de chance Eu acho muito arriscado Você vem aqui nível 10, mano Então o primeiro passo em si Aqui do vídeo mesmo Vai ser pegar nível 34 Pra gente falar com o Muzan E realmente se transformar em um Demon Bem mais fácil que o Hysteria, né, mano Que lá a gente tinha que matar um monte de NPC e tal Nossa, era difícil, cara Aumentar os Sins Mas aqui é mais facinho A gente só tem que upar Jogar o jogo e upar Então eu vou fazer isso aqui Eu volto daqui a pouco Até logo, mano Até o próximo passo aqui do vídeo Vamos lá Mano, pior que na real Eu queria só falar um bagulho Normalmente esses jogos de Roblox Eu pesquiso na internet Onde eu vou pros lugares, né Muito porque eu não sei mesmo Ou que... É, geralmente eu não sei Eu não quero ficar perdendo muito tempo Andando pelo mapa e procurando Mas, mano, esse jogo Eu tô com gosto De tentar seguir um caminho E saber que o Muzan tá ali E eu seguir o caminho aqui E tentar me guiar pelo mapa mesmo, sabe? Porque o mapa, ele é muito bem feito Você consegue Ele é muito característico Os locais que você vai Então você vem assim Um lugar e você fala Ah, é aqui Eu já estive aqui Então se eu for pra lá Eu chego no Muzan, por exemplo Então é muito da hora isso, mano Desse jogo Então eu nem quero ficar vendo na internet Onde eu tenho que ir Ou algo assim Eu vou explorando aqui Porque é muito gostosinho, cara Tô aqui de madrugadazinha Só explorando Muito gostoso Pra gente achar o local Que a gente tem que fazer As próximas quests, mano Só vamos lá Vamos, mano Por exemplo, eu vim dali Eu sei que se eu seguir pra lá Eu chego no Muzan de volta Eu cheguei aqui no local Onde eu tenho que ficar mesmo Fazer todas essas quests aqui Vou aproveitar que tá de noite aqui E ir fazendo minhas questzinhas E upando, né, mano? Só vamos lá, mano Eu cheguei Eu peguei aqui uma missão Eu tenho que derrotar esses Swordmans aqui E aqui eu pude testar, mano A força Da Thunder Breathing Aqui, mano Se liga No dano Que isso aqui dá, mano Meu Deus do céu Em dois coisinhas Dá cabo com o carinha, mano Aí sim, velho Gostei Deixei de mostrar no outro vídeo, mano Tá aqui O bagulho é bruto Demais, mano Nossa Que da hora Mano, esse jogo é muito bom Pelo amor de Deus Mano, olha essa quest, velho Eu tenho que pegar uma Esmeralda do caos E entregar pro carinha Tem uma Esmeralda do caos No mapa, mano Que lindo Incrível Adorei Oh, mano Eu já tô ficando fortinho Se liga Se liga Se liga Ah Um hitzinho Eu já tô levando Os carinha, mano Tô nessa quest gigantesca Que olha o tanto de coisa Que tem que fazer Matar Dez weak demons Cinco slightly weak demons Eram dez bandits Mas esse aqui tá um pouquinho Mais fácil Pelo menos Mas nossa senhora, mano Tá complicadinho Mas olha o bagulho da hora Que dá pra fazer, mano Dá pra você fazer Isso daqui E tem, mano Nossa, é muito legal Você jogar com respiração Esse jogo mesmo, mano Sério É muito da hora Você vai rolando assim, ó Que você fica mais lentinho Mas você pode ir rolando E tem Nossa senhora Muito bom, mano Muito bom Ficou de dia Eu vou aproveitar Pra derrotar esses bandits Que eles nascem, né Agora Daí depois eu vou Nos demons Ai, errei Mas, pelo amor de Deus, né Tô fartinha Tô fartinha Meu Deus, mano Eu tava aqui fazendo As quests, né E eu achei um Codiguinho, mano Que dá mais 25% de XP, mano Eu nem sabia Que tinha isso, velho Dura uma horinha, mano Tô até fazendo Speedrun do bagulho aqui Pra aproveitar bem O negócio Eu vou até deixar Os dois codiguinhos Ai na tela, mano Aproveitar que eu tô falando Sobre isso daí, né Muito útil, mano Eu não sabia que tinha Eu poderia até usar Até num outro vídeo Oh, by the way, mano Jogar esse jogo De madrugadazinha É muito gostoso Porque não tem Praticamente nenhum player E todos os NPCs Pra você derrotar Tão aí, velho Spawnados Porque quando tem Muito player, mano Nossa, você fica Dividindo os demons Com os caras, mano Pra você fazer quest Aqui é muito mais rápido E muito mais de boa Adorei isso De verdade Já tô upando Bem rápido, mano Oh, mano Agora eu tô numa quest Pra matar Abnormal demons Eles são um pouquinho Mais fortes E a gente vai O objetivo é a gente Ficar assim Nesse vídeo Exatamente Com asinha e tudo, mano Tem todas essas Esses acessóriuzinhos, mano Pra você equipar Quando você é demon Tô querendo muito Meu Deus Ok, mano Agora a gente vai Conseguir aqui Depois desse bichinho aqui A gente vai conseguir Chegar no nível 34 Finalmente 35 Até de bônus Aí, né E agora Podemos correr Atrás de Muzan Olha, mano Tô bonito Quer ver eu ficar Mais bonito ainda Olha isso, mano Meu Deus do céu Ok, mano Chegamos aqui Nele E agora Nível 35 Falando com ele A gente vai ter o que? Exatamente 100% de chance De sucesso Só Bora Tô satisfeito Com a minha vidinha aqui Com a Turner Briefing Bora Lá, mano Vamos ver Como que eu vou ficar Será que eu vou ficar bonito? Eu não faço a menor ideia Vamos ver Isso daqui Oh Meu Deus Ah, minha máscara Continua, mano Mano Pior que eu perguntei Para os carinhas aqui A gente nem vai poder ver Como tá meu rostinho Posso dar um spoiler Dos olhinhos aqui Meu Deus do céu Mas os caras falaram Que para tirar a máscara Eu tenho que ir Na cidade principal, mano Então logo, logo A gente vai Vamos explorar aqui Este local, mano A gente tem o Muzan Aqui Novamente Nível 55 A gente não pode falar com ele Até o nível 55 Ah, mano Pior que na real Aqui a gente consegue Tirar a nossa mascarazinha Aqui, ó Que tem esses portais Aqui, né Nesse castelo Aqui A gente pode entrar aqui E a gente vai Para a cidadezinha Que a gente quer Mano, o cara Me deu um murro Aqui, velho Que eu senti Na vida real, mano Mas ele vai me mostrar Aqui pelo menos Onde eu vou tirar Minha mascarazinha Mano, ele é muito rápido, velho Ele é muito rápido Ah, remove acessory Tirei Oh, mano Tô bonito, hein, mano Só não tô num dia Muito bom, mano Mas tô bonitinho Ó, minhas Horns aqui, né Meus chifrios Meio feio, na real Mas, mano Tamo bem, tamo bem Tô bonitinho, mano Mano, os caras rindo de mim O rosto do Jake KKKKK Cyberbullying É real aqui, mano Bom, mano Agora a gente vai Querer achar aqui O Muzan De novo Tem outro aqui Acho que é algo assim, na real Nossa, que daorinha Explorar esse mapinha Não sei exatamente Onde ele vai tá, mano Mas eu não creio que seja tão difícil Não, o mapa não parece tão grande aqui Deixa eu descer um pouco aqui pra ver Eu tô meio perdidinho Será que eu consigo fazer esse pulo? Obviamente, né, mano Mano, aqui o bagulho tá meio de ponta cabeça Meu Deus, tô ficando louco Ah, mano Meu Deus do céu Que isso Que recepção é essa? Ok, mano Meus amigos demons aqui Eles me ajudaram Se a gente falar com o Muzan aqui A gente consegue dar evolve, mano Então sim, mano O próximo passo É a gente dar evolve Igual um Pokémonzinho Olha só que muito louco, mano Olha que daora, mano Mano, eu não sei qual nível você precisa tá pra dar evolve Mas eu sei que, tipo Tá no nível 34 Que é o nível que você precisa pra ter 100% de chance no Muzan Você já pode dar evolve Isso é bem interessante Porque a gente cria essas asas que eu falei pra vocês E, mano, além de ser muito daora Como vocês podem ver A gente tá muito rápido, mano A gente tá muito rapidão, velho E, mano, eu adorei as animações Eu não sabia que era tão bom assim, mano Que muito louco E, nossa, você vai voando suavemente Que gostoso de controlar Mano, esse jogo, velho Pelo amor de Deus É muito gostoso de explorar esse joguinho E, bom, mano A gente pode testar as nossas habilidades aqui Contra esses carinhas aqui Eu posso mostrar minha Demon Art também que eu peguei Que eu peguei a Demon Art do... A casa, mano A casa Se liga que muito louco nela, mano Só se liga, só se liga, só se liga Ó, ó, ó Pelo amor de Deus, mano Que muito louco, mano Só demora muito pra voltar Mas, mano, a skillzinha é mó da hora, velho Essa é a primeira skill que a gente pega A gente só chega aqui, ó Ativa o bagulho Uh, uh, uh E sai como é ele, mano É isso Tome, amigo Tome E tem várias Demon Arts, na verdade É que essa aqui eu achei bem da hora Ela não tem, tipo, uma... Pelo menos a primeira skill Ela não é tão forte, né Você nem dá dano com ela em si Nossa, mas é muito da hora Nossa, eu tô... Uma conquista aqui, mano Deu pego isso daqui Foi dificil, mas é muito legal a gameplay E as próximas skills aqui Dessa Demon Art, né, mano Uma delas é aquele socão que o cara me deu Lembra? Não é um soco, na verdade Não é um bagulhaço que ele fez ali em mim, mano Que eu saí voando Então, é a terceira skill Mas aí tem que tá nível 80 E eu já deixo o convite aqui pra vocês, mano Se vocês quiserem Que eu, aqui, nesse minigame aqui Que eu gostei muito Eu quero fazer muita coisa nele Se vocês quiserem que eu domine aqui Uma Demon Art pro máximo, né Pegue todas as habilidades dessa Demon Art, por exemplo Que eu já peguei Ou até dominar uma Breathing Style, mano Que, nossa, acho que tem que tá nível 140, se eu não me engano Então, tipo, é muito level que você tem que pegar Mas, mano, eu tô disposto De tão gostosinho que é jogar esse jogo, véi De verdade mesmo Enfim, mano Mas é isso por esse vídeo Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Pra trazer mais isso daqui, mano Nossa, é muito legal jogar esse joguinho de madrugadazinha Tamo junto, mano Falou É nóis Tchau, tchau, mano Até o próximo vídeo Fui